Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eis que da noite já foge a sombra, e a luz da aurora refugia ardente. Nós, reunidos a Deus, oremos e invoquemos o Onipotente. Deus compassivo nos salve a todos, e nos afaste de todo mal. O Pai bondoso, por sua graça, nos deu o reino celestial. Assim nos ouça o Deus Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Consolador. Por toda a terra vibram acordes De um canto novo em seu louvor Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia. Aleluia. A casa de Israel, agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão, agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor, agora o diga Eterna é a sua misericórdia Na minha angústia eu clamei pelo Senhor E o Senhor me atendeu e me libertou O Senhor está comigo e nada a tempo O que pode contra mim um ser humano O Senhor está comigo, é meu auxílio Em de ver meus inimigos humilhados É melhor buscar refúgio do Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio do Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Povos pagãos me rodearam todos eles Mas em nome do Senhor os derrotei De todo lado todos eles me cercaram Mas em nome do Senhor os derrotei Com o enxame de abelhas me atacaram Com o fogo de espinhos me queimaram Mas em nome do Senhor os derrotei Empurraram-me tentando derrubar-me Mas veio o Senhor em meu socorro O Senhor é minha força e o meu canto E tornou-se para mim o salvador A mão direita-me tentando derrotei Para cantar as grandes obras Para cantar as grandes obras Novas da justiças da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entraram Novos graças ao Senhor Novos graças ao Senhor Porque me ouvistes E tornastes para mim o salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Tornou-se agora a pedra angular Pelo Senhor Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exotemos Oh Senhor, dai-nos a vossa salvação Oh Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele que em seus átrios vai entrando Nesta casa do Senhor nos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus vos ilumine Empunhai ramos nas mãos Forma e cortejo Aproximai-vos do altar até bem perto Vós sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus Eu vos exalto com louvores Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Aleluia Amém 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 Obras do Senhor Aleluia Aleluia Bendizei o Senhor Aleluia Sede bendito Sede bendito Senhor Deus De nossos pais A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito Nome santo e glorioso A voz louvor Honra e glória Eternamente No tempo santo No tempo santo Onde refúgio A vossa glória A voz louvor Honra e glória Eternamente Em vosso trono De poder Vitorioso A voz louvor Honra e glória Eternamente Sede bendito Que sondais Que sondais As profundezas A voz louvor Honra e glória Eternamente E superior E superior aos querubins Glória e glorificai-o Glória e glória A ele louvor Honra e glória Eternamente Temos glória A Deus A glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Todos os séculos Amém Obras do Senhor Aleluia Bendizei o Senhor Aleluia Louve a Deus Tudo o que vive E o que respira Aleluia Louvai-o Louvai-o Senhor Deus No santuário Louvai-o No alto céu Do seu poder Louvai-o Por seus feitos Grandiosos Louvai-o Em sua grandeza Majestosa Louvai-o Com o toque Da trombeta Louvai-o Com a harpa E com a citará Louvai-o Com dança E o tambor Louvai-o Com as cordas E as flautas Louvai-o Com o cimbalo Sonoro Louvai-o Louvai-o Com o cimbalos De júbilo Louve a Deus Tudo o que vive E o que respira Tudo cante Os louvores Do Senhor Demos glória A Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Louve a Deus Tudo o que vive E o que respira Aleluia Lembra-te De Jesus Cristo Da descendência De Davi Ressuscitado Dentre os mortos Merece fé Esta palavra Se com ele Morremos Com ele Viveremos Se com ele Ficamos firmes Com ele Reinaremos Se nós o negamos Também ele Nos negará Se lhe somos Infiéis Ele permanece Fiel Pois não pode Negar-se A si mesmo Nós vos louvamos Dando graças Ó Senhor Dando graças Invocamos Vosso nome Nós vos louvamos Dando graças Ó Senhor Dando graças Invocamos Vosso nome E publicamos Os prodígios Que fizestes Dando graças Invocamos Vosso nome Glória Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Nós vos louvamos Dando graças Ó Senhor Dando graças Invocamos Vosso nome Eu vos digo É difícil Um rico Entrar No reino De Deus Bendito seja O Senhor Deus de Israel Porque a seu povo Visitou E libertou E fez surgir Um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara Pela boca De seus santos Os profetas Desde os tempos Mais antigos Para salvar-nos Do poder Dos inimigos E da mão De todos Quantos Nos odeiam Assim mostrou Misericórdia A nossos pais Recordando A sua santa Aliança E o juramento Abra O nosso pai De concedernos Que libertos Do inimigo A ele Nós se vamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurar Em nossos Dias Serás Profeta Do altíssimo Homem Nio Pois irás Andando A frente Do Senhor Para Aplanar E preparar Os seus Caminhos Anunciando Ao seu povo A salvação Está Na remissão De seus Pecados Pela Bondade E compaixão De nosso Deus Que Sobre Nós Para Brilhar O sol Nascente Para Iluminar A quantos Jazem Entre as Trevas E na Sombra Da Morte Estão Sentados E para Dirigir Os Nossos Passos Guiando-os No Caminho Da Paz Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso Peito Pelos Séculos Dos Séculos Amém Eu vos digo É difícil Um rico Entrar No reino De Deus Ao Deus de todo poder e bondade que nos ama e sabe do que temos necessidade abramos o coração com alegria e o aclamemos com louvores dizendo Nós Vos afastar do caminho da vida Nós Vos louvamos Senhor e em Vós confiamos Ao celebrar a ressurreição do vosso amado Filho fazei que este dia transcorra para nós cheio de alegria espiritual Nós Vos louvamos Senhor e em Vós confiamos Dá Senhor a vossos fiéis o espírito de oração e de louvor para que vos demos graça sempre e em todas as coisas Nós vos louvamos Senhor e em vós confiamos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu louva o nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal o o o o o o o o deus sempre nos preceda e acompanha vossa graça para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.